No livro de Zacarias capítulo 9, lá no versículo 12 está escrito Hoje eu prometo dar duas vezes mais bênçãos do que as tristezas que vocês passaram Nós vamos agora aqui realizar a oração forte e poderosa para que você receba da parte do Senhor a bênção dobrada Passar por tristeza é muito difícil, mas Deus promete para aqueles que o buscam Dar o dobro de alegria por cada tristeza passada Então vamos orar, Deus vai mudar essa sua situação Para Deus não existem possíveis Vamos colocar os problemas nas mãos dEle e Ele vai abençoar a sua vida Você pode ir colocando aqui nos comentários do canal, escrevendo o seu pedido de oração Os seus problemas, tudo aquilo que você está passando Eu convido você que não é um inscrito a se inscrever aqui no canal É muito importante que você se inscreva para que eu possa ajudar você todos os dias através das orações Para se inscrever é fácil, é só você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se Acione o sininho também, que é importante Dá o seu like para mostrar a sua gratidão E depois de ouvir essa oração, você compartilha ela com todos aqueles que você conhece E eu peço para você, fique até o final É muito importante Vamos então agora falar com Deus Senhor nosso Deus E nosso Pai amado e querido É no Santíssimo e Glorioso Nome de Jesus Que agora entramos na Tua presença Para realizar a nossa oração forte e poderosa Para que essa pessoa receba a bênção dobrada Na Tua palavra, o Senhor diz Que promete dar duas vezes mais bênçãos Do que as tristezas que enfrentamos E o Senhor tem o poder Para cumprir essa promessa O Senhor é o Deus Todo-Poderoso O Senhor tem o poder para tirar essa tristeza E para abençoar essa pessoa com a alegria dobrada O Senhor sabe justamente O que ela precisa O Senhor sabe o que ela passa O Senhor sabe, meu Deus Quais são os problemas que essa pessoa tem enfrentado Então venha nesse momento, meu Pai, abençoá-la Venha, meu Deus, fazer Como o Senhor fez até lá com Isaac Lá no deserto Isaac estava passando por dificuldades Estava passando até por tristezas Por causa dos inimigos Mas o Senhor o abençoou E o Senhor não abençoou com a bênção dobrada Não, o Senhor abençoou com muito mais O Senhor abençoou dez vezes mais Mas o que oramos aqui É o que o Senhor prometeu aqui nessa palavra A bênção dobrada Então venha dar a bênção dobrada para essa tua filha A bênção dobrada para esse teu filho E venha abençoar Para que o nome do Senhor Seja exaltado e glorificado Aqui eu apresento os pedidos de oração Peço também que o Senhor Que o Senhor visite cada pessoa Que deixa o seu pedido de oração E que o Senhor abençoe de uma forma grande Maravilhosa e poderosa Que grandes milagres Que grandes vitórias Que grandes bênçãos Sejam derramadas Sobre a vida de todos que oram comigo Neste momento, meu Pai No nome de Jesus Eu entrego a vida dessa pessoa Eu entrego a vida de cada um que ora comigo E eu tenho a certeza De que o Senhor já está abençoando Já está tomando conta de tudo E dando grandes vitórias E grandes bênçãos Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo E você que crê Diga, eu creio Agora respira fundo E diga, graças a Deus Graças a Deus Muito bem Acabamos de fazer a nossa oração E vamos agora confiar De todo o nosso coração Em Deus Ele é poderoso Para dobrar O que é bom Na sua vida Agora a oração É algo que tem que ser feito sempre Por isso eu convido você Que não é um inscrito A se inscrever Aqui no canal É só você clicar No botão Abaixo do vídeo Inscrever-se Açone também Açone também o sininho Todas as notificações Para você Para você ser avisada E você pode encontrar Qualquer oração Que você precisar Se você precisa De qualquer oração Você encontra Em um de nossos canais É sempre digitar O problema E o nome do pastor José Carlos Vamos supor que você precisa De uma oração Pela família Então você vai aqui Na barra de pesquisa E digita Oração pela família Com o pastor José Carlos E vão aparecer As orações Isso para Qualquer Outro Problema Que Deus Abençoe você Fique com Deus Deus te abençoe Grandemente